No Vale do Aço, um comerciante de 28 anos foi morto por disparos de arma de fogo. O assassinato aconteceu no bairro João XXIII, na cidade de Timóteo. O Miguel Brás está de volta para falar sobre esse crime, Miguel. É isso mesmo, Saulo. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima é Paulo Sérgio Silva Fernandes de Carvalho, de 28 anos, que foi morto dentro de uma loja de aparelhos celulares. Ainda de acordo com o informe policial, duas pessoas chegaram em uma motocicleta e se aproximaram do estabelecimento. O garupa desceu, entrou na loja e começou a efetuar vários disparos de arma de fogo contra Paulo Sérgio. O pai da vítima ouviu os estampidos, desceu e viu o atirador efetuando os tiros contra a vítima. Na tentativa de salvar o filho, o pai de Paulo Sérgio avançou no atirador e conseguiu desarmá-lo. Momento em que o criminoso voltou para a motocicleta e, na companhia do comparsa, fugiu sem tiro ao bairro Timirim. Narra no boletim de ocorrência que um irmão da vítima até tentou correr atrás da dupla. Porém, o condutor sacou uma arma e efetuou um tiro na direção dele. Mas o tiro acertou o portão de uma residência. O pai de Paulo Sérgio levou o filho para o Hospital Vital Brasil, contudo, não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia militar já tem o nome de dois suspeitos que já estão sendo procurados em toda a região. Agora, a polícia também quer saber qual foi a motivação para este homicídio. Paulo Sérgio foi a quinta pessoa assassinada em Timóteo em 2023. Saulo Bernardo.